Bom dia pessoal, hoje a gente vai fazer umas mudas de palmito Jussara, né? Então eu tô com o baldinho aqui, aqueles que eu costumo usar, eu já furei ele lá embaixo, tá? Usei um fio de 2mm pra fazer de alcinha, que a alcinha na verdade eu perdi, beleza? Então eu vou por essas folhas aqui embaixo pra segurar a água, pra segurar a terra. Tá? Agora eu vou encher de terra aqui, eu tô com o meu amigo Aloysio, que vai dar uma força. Salve! Beleza Aloysio? Beleza. Então vamos lá. E a muda aqui pessoal, que eu vou plantar é essa daqui, ó. Só mostrar aqui, ó. Ó, essa terra que eu tô usando aqui pessoal, é aqui do sítio do Aloysio. Essa é uma terra extremamente excelente. Pronto, aí ó. A mudinha. Aí pessoal, que legal, ó. Que facinho, ó. Depois pessoal, no próximo vídeo, eu vou deixar aqui o telefone de contato pra quem quiser adquirir essa mudinha aqui. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.